E aí todos, como é bem vindo a começando uma nova saga aqui no canal, a saga de Donkey Kong Country de GBA, ou Game Boy Advance. Então vamos lá, início do jogo. Eu já tentei fazer gravações disso aqui, só que ficou travando muito, então vamos apagar aqui meu antigo save. Sim, eu quero apagar. Aí eu aperto o botão errado, né? Pronto. Jogo apagado, vamos começar um novo com vocês. Um jogador, porque configurar o Player 2 no Game Boy é meio chato. Vou colocar as iniciais aqui. Ok, baixinho, como parte do seu treinamento de herói terá que vigiar hoje à noite as minhas bananas. Revisaremos a meia-noite, então tente ficar acordado até lá. Quem tá aí? Ah, é o baixinho. Coloque-o dentro deste barril e lançaremos no meio do mato. Donkey Kong, as bananas são nossas. O que é, velho? Estava puxando um ronco legal. Tenha uma olhada nas bananas em sua caverna. Terá uma grande surpresa. Minhas bananas e meu pequeno Didi sumiram. Os crimes irão pagar por isso. Irei caçar-vos por todo canto desta ilha até que eu tenha todas as minhas amadas bananas de volta. E essa aí já é uma das diferenças. Cutscenes. Bom, vamos lá, naturalmente, pra trazer sorte. Aí, né, o trato começa a brigar. Ou seja, pelo jeito ali não vai me trazer sorte, vai me trazer azar mesmo. Vamos liberar aqui o Didi e mostrar outra pequena diferença. Primeiramente, troca. Vamos lá, subir aqui e pegar não só a vida, como... Prontinho. A câmera aqui. Que é um outro coletável diferente que tem nesse jogo. Eu não sei a localização de todas. Eu sei que algumas tem que fazer tarefas específicas. Mas, no final da série, eu espero conseguir pegar tudo. De qualquer forma, de qualquer forma. Com certeza que vai ser mais chato, vai ser pegar todas as letras da palavra Kong em todas as fases. É, esse conceito vai ser bem chato. Tá, eu lembro desse, pelo menos. Tá, checkpoint. Infelizmente, no mato, ele é cinco Didi. E tá, aqui os crímenes estão com cores diferentes também. Já peguei aqui a letra K. Pegar a ordem não é obrigatório. O obrigatório é só pegar todas as letras Kongs. E vocês também veem que elas estão com efeito diferente. Estão parecendo as letras Kong do terceiro jogo. Aqui a gente pega o Rambi. Outra pequena diferença que os dois Kongs ficam em cima dele. Além dessa outra diferença aqui. E agora tem o temazinho do bônus ali, de destaque. Assim dá pra diferenciar melhor o que é bônus e o que não é. Por exemplo, a parte inicial não é bônus. Tá, pegamos aqui a última letra. Vamos descer. Eu não tinha transformado o barril ali, mas tudo bem. Tá, aqui naturalmente a gente tem que pegar o Wink. O bom é que eu não sou obrigado ainda a vencer os bônus. Isso me ajuda bastante. É só no início do jogo que eu vou lá me preocupando. Quando eu ficar com 99 vidas, eu fico indiferente. De qualquer forma, de qualquer forma. Vamos lá, o avanço final. Infelizmente não tem alguns detalhes. Por exemplo, se crescer nessa parte. No meu mundo, vamos deixar tudo com a cara do DK. E por que eu estou fazendo a regravação? Porque ficou travando e muito o arquivo no final. E aquilo? Vamos tentar ter um pouquinho de qualidade. Pronto. Eu tinha mais uma foto. Tá, vamos subir aqui. Vocês veem que a câmera se comporta um pouquinho diferente. Tem outros pequenos detalhes. Por exemplo, os controles eu mexei no memorador e deixei mais parecido com o que eu jogava no Super Nintendo. E aí, pra mim tá prático. Ponto. Deixa eu dar o pulão. Pegar o Rambi. Uma das que eu lembro é essa aqui. De matar três Krimers. Na descrição do vídeo eu vou tentar colocar a foto de todas as Krimers que eu peguei. Mas, mas, não prometo nada. Aqui tá um bônus. E vamos lá. Aqui eu só vou ir retão, diretão e é isso aí. E assim eu consigo a letra N. Aqui é a voadinha básica. Será que eu tenho que apertar alguma coisa? Não. Então, vamos nessa. Eu acabei apertando no instinto. Vou tentar aqui... Calma. Viu? Eles fazem barulho. Eu tenho que fazer o DK sem trocar. Tá, de qualquer forma. As duas balançadinhas... Aqui era as balançadinhas básicas. Aqui mais um bônus. É, não é tão carismático. Às vezes não dá o tiro, mas tudo bem. Agora eu tenho que focar um pouquinho na tela. Pra tentar descobrir que o Balão de Vida está exatamente nesse. É, eu consegui. Uma oração básica. E vamos lá, né? Eu tava com vontade de rejogar a DK, mas é aquilo. Eu não queria ter que jogar o primeiro jogo, porque eu já trouxe aqui no canal. Então vamos jogar a versão de Game Boy Advance. Que aí eu sempre tive a curiosidade de ver as diferenças. Tá, pegamos aqui mais uma letra. Naturalmente, eu vou jogar toda a trilogia. Mas a gente vai um jogo de cada vez. Que eu lembro de ter prometido uma coisa, mas a gente vai conversar aqui com o Kank Kong. Parece que você está indo muito bem. Se não, eu já teria vindo aqui antes de me pedir conselhos. Ainda assim, te darei uma dica. Salve o progresso, apertando o Start no mapa da ilha. Para explorar o menu, então escolha o ícone de salvar. E é só isso de conselho. Então, ó. Start. Aperta aqui para salvar, assim. E pronto. O jogo devidamente salvo. Tá, vamos indo para a próxima fase. E aí, continuando o que eu estava falando. Eu já esqueci o que era. Então a gente já sabe que não é muito importante. Vou fazer uma coisinha. Outro comportamento ali que é diferente. Quando eu pulo em um inimigo com o barril e o barril atinge um inimigo, ele já some. Ele não fica rolando. É, isso aí atrapalhou um pouquinho no início. Mas, agora que eu sei, estou acostumado. Se eu começar a jogar mais com o Didi, né. E aqui, se é para garantir a cara do DK no final. A gente, naturalmente, tem que jogar com o Didi. Se vocês lembram bem, aqui tinha um caço de bananas. Como podem ver, agora não tem nada. Isso aí, eu acho que foi removido. Então, vamos subir e entrar no outro bônus. Tem esses pequenos detalhes de um, outro inseto. Às vezes morcego, ratos. No mapa. Mas é só coisa visual. De qualquer forma, de qualquer forma. Vamos ir avançando. Tá, eu acho que eu lembrei o que eu estava querendo dizer. Que eu já fiz a promessa que a próxima série do canal seria o Mago Master Quest 7. Só que, como eu estou meio saturado de Mago. Vamos jogar de cá, relaxar. Mas depois que eu terminar isso aqui, eu trago o Master Quest 7. Já que vocês o pediram. Aí eu trago o Donkey Kong Country 2 de GBA. Aí eu trago o Master Quest 8. Trago o Donkey Kong Country 3. E aí, depois eu penso. O que eu posso trazer? De qualquer forma, de qualquer forma. Tem uma fotinha para coletar todas as bananas. E vamos ir avançando com calma. Ah, vamos lá. Tem algumas fotos também nesses bônus especial dos animais. Mas, obviamente, eu tenho que conseguir coletar pelo menos 3 para mostrar um. Tá. Pressiono aqui. Obrigado por trazer o último inimigo. Eu não tinha visto. E mais uma fase terminada. Aí dá para ver que realmente não está travando nada por enquanto. O que eu fiz para resolver isso? Eu simplesmente passei uma versão mais recente do OBS Studio. Que é o programa que eu uso para gravar. Então, vamos lá. E avançando. Provavelmente estava zoado naquela versão mesmo. Porque assim que eu baixei a época, começou a ter os problemas de gravação. Outro pequeno detalhe que vocês veem é que a câmera dá umas puxadas a mais. Vai ficar mais centralizada. Dos Kongs. E isso aí me garante ver através de uma ou outra parede. Porque às vezes a câmera não puxava para não revelar. E tem coisa escondida. Tá. De qualquer forma, aqui está o Inguard. Segundo animal aparecer no jogo. Pronto. Eu sei para vocês. Se é mais legal ver o outro Kong ficar indo atrás. Ou ir montado junto. Ah, vamos nessa. Dá aqui uma avançadinha. Infelizmente, como eu tenho que focar um pouquinho nas letras da palavra Kong. Vamos subir e pegar aqui. E isso aí vai ser com certeza a tarefa mais difícil do jogo. Tá, vamos lá. Aqui eu consigo fazer aparecer o segundo Inguard. Coisa que só tem no primeiro jogo e nessa outra versão aqui. Talvez tenha nos outros Donkey Kongs de GBA, mas coisa que eu tenho que testar ainda. Tá, pegar um segundo Expresso. O próximo vai ser o último. Tá, aqui peixinho para gasto. No caso, esse peixe aí também. Provavelmente eles estão um procurando o outro. Tá, veio o rei dos inimigos. Continua o avanço. A osca que não morre. Aqui a letra G. Vamos fazer a troca básica para tudo ficar com a cara do DK no final. Agora vamos apresentar outra pequena novidade desse jogo. Além do diálogo diferente. Noé, sou o Funk Kong. Veja os meus barrios irados. Eles são demais. O barrio Jumbo pode ir a qualquer lugar dessa liga como um raio. Mas é só viagem para lugares que você já visitou. E o outro barrio com um anzol levará você para as minhas excelentes lagoas para pescar. Escolha o barrio. Mova-se debaixo dele. Aperte o botão A. Para sair da cabana. Pressione a direita do direcional. Tá, naturalmente. Vamos mostrar esse barrio aqui primeiro. Certo. Sabia que você poderá entrar no barrio Jumbo a qualquer hora? Para voltar a lugares no mapa mundo? Isso aí é outra pequena diferença que também tem do jogo. Que é aquilo. O que acontece? No Super Nintendo a gente tem que sempre encontrar o Funk Kong para liberar o barrio. Aqui eu tenho a opção de ir no start e chamar o Funk Kong. Certo? Vamos agora entrar no minigame. E aí, gurias. Vamos saltar dentro e sair fora daqui, caras. Escolha legal. Gostaria de escrever um jogo desafiante para você. Se bem-se, eu te recompensarei com alguns itens bem interessantes. Ensinarei o que você tem que fazer. Use o direcional para mover o enguarde para a esquerda ou direita. E quando estiver pronto para capturar, aperte o botão A e expulsar o peixe da água para ganhar dentro do seu barco. Aí, peixe dos vermelhos, saca, caras. Primeiro desafio é pegar 20 ou mais esses peixes. Vermelhos tem tudo o tempo limite. Quanto mais você pegar, melhor será. Aviso, não usa o anzol e outros peixes só nos vermelhos. Recorte, pegou zero. Porque assim, se eu acabar pegando um peixe diferente, ele acaba descontando o tempo. Naturalmente, a gente controla o anzol. Tá meio triste, né? De peixes vermelhos, mas tudo bem. Eu sempre tenho que jogar no Diddy. Se eu acabar errando isso, o que acontece? Eu dou um colar do peixe, ponto. Vamos lá. Dá para pegar mais de um e fazer uns combos, como esse. Aí fica a turcanaria, a escamação. Não sei o que mais isso influencia. Vamos lá. Aí, agora sim. Combinho de três. É mais óbvio. Tá triste isso aqui. Foto. O importante é pegar 20. Assim eu consigo mais de uma foto. E aí, em cada minigame desse do Funk Kong, eu consigo. Além que, como vocês viram, que dá para salvar o jogo em qualquer lugar. Aqui a gente com que também tem sua utilidade, que é outro minigame. Mas, digamos, mostrar depois a próxima fase. Tá. Então, cadê os peixes vermelhos? Aí, ó. Tá parecendo tipo de um em um. Aí, ó. Dois. Será que eu consigo? Beleza. Peguei dois. Tá. Aí, eu só erro mesmo. Tá. Eu vou garantir o último. Aí, toca a musiquinha diferente. Pode dizer que eu já cumpri o desafio. E agora, é só relaxar. Vamos ir jogando o outro. Vamos jogar um azul aqui, só para acabar mais rápido. Os dois comemorando. Se eu estivesse com o Didi Kong de primeiro, ele estaria no enguarte. Beleza. É nóis. Toma. Leva nessa recompensa. E eu consegui um caixa de bananas. É. Então, vamos lá. Essa fase aqui. Essa aqui tem duas maneiras de se passar. Vamos passar da maneira rápida primeiro. Então, a gente sobe aqui. E começa a pegar os atalhos. Olha só que prático. Outra pequena diferença que tem nesse jogo. Dá para pular aqui direto. Então, pegamos mais um Rambi. Vamos continuar o avanço. Aqui eu chego no checkpoint. Aqui tem um dos bônus, só que eu vou deixar para depois. Vamos ir meio que passando a velocidade rápida. Agora, a parte tensa. Acertar isso aqui. Pronto. Consegui acertar. O time do disparo, em comparação ao inimigo, é diferente também nessa versão. Eu acho até mais fácil. Só que aqui, eu tenho que acostumar. Tá pronto. E assim eu termino a fase em uma velocidade um pouquinho acima do normal. Mas, naturalmente, o meu objetivo me garante voltar na fase. Caso me obriga a voltar na fase. Tá, vamos efetuar a troca devidamente. Aqui tem um barril de cá. Embaixo, aqui não é muito difícil de se fazer esse pulo. E conseguimos coletar os três Winks. Então, vamos lá. Bônus do Wink. Vamos só ir, por enquanto, pegando tudo que está aí embaixo. Porque é aquilo. Se eu pegar, pelo menos, 600, eu consigo garantir mais uma foto aqui. Isso aí vale para todos os minigames, com exceção do InGuard, que o número dele é mais baixo. E aí, eu tenho que admitir que eu não sei quanto é. Eu acho que eu tinha pego umas 500 e tinha dado certo. Tá, vamos lá, subindo. Naturalmente, é só coletar, tipo, uns 300 e ir no Wink gigante no final da fase. Tá. Pronto, com sorte, eu não consegui cair. Com sorte, eu não caí, né? Tá, vamos lá, avançando. É, parece que eu garanti bastante vida. Então, tá aí, a foto já subindo. Será que eu consigo? Nove vidas? Nossa, por dois que eu não consegui nove vidas. É, tudo bem. Então, agora, esperar passar tudo isso aí. Agora, obviamente, toda vez que aparecer o bônus do Wink, eu vou cortar por motivos de demora. Pronto, passou. Nossa, primeiro a supercarga. É, pelo menos demorou bastante, comparação, a outra vez. Da outra, eu estava triste. Tá, de qualquer forma, vamos ir avançando. Estou, pelo menos, quase terminando o primeiro mundo. Tá, a segunda dos dois inimigos, se eu quiser subir ali, eu poderia ir. Tá, aqui, algumas bananas. Mais uma e mais uma vida garantida. Tá, a parte dos canhões. Os canhões também estão se comportando um pouquinho diferente, que no caso, o disparo dele está mais forte. Então, eu acabo indo um pouco mais longe. Eu não vou pegar o Rambi ali em cima, por motivos de eu vou voltar no início da fase. Tá, vamos lá. Pronto, consegui acertar. E aqui, o primeiro bônus da fase. Tá, vamos nessa. Já deu a segunda sobrecarga. Deixa eu testar uma coisinha. Testar nesse aqui, ó. É, deu pra pular um. Assim, eu consegui garantir mais uma vida também. Os bônus da Lick, que tiverem as letras, vão ser os mais complicados. Porque eu vou ser obrigado a pegar a letra. Tá, pronto. Ameliei de todos os inimigos. Deixa eu passar aqui a sobrecarga, né? Que eu vou ter que ficar bem atento pra isso. E vamos nessa, selecionar o prêmio. O prêmio tá bem aqui, ó. Dá pra cair dentro do barril e atirar de novo. Mas eu acabei errando. Acontece. Tá, vamos lá. Um pouquinho de água, vamos lá. Deixa eu deixar o cairão vir. Eu faço desse jeito e garanto a letra N para mim. Tá, agora o desafio final dessa fase. Eu acho que eu disparei num momento bem errado. Eu não sei vocês. Tá. O problema é que agora tem que estar reto. Calma. Pronto. Aí eu tô conseguindo avançar. Então aqui, ao invés de disparar um pouquinho acima e contar com a curva. Tem que disparar desse jeito. Tá. Pulão. Agora vai com formada. E a fase terminada novamente. Agora, vem um minigame que eu sou horrível. Então, você veio aqui para dançar. É. Isso mesmo. Certo. Vou te ensinar como é. Você verá uma linha com botões direcionais passando em sua tela. Ou os botões ou direcionais. Quando os ícones passarem pelo quadrado, você poderá fazer um hit ou um miss. Se você for muito bom, será perfeito. O hit e perfeito somará. Na barra de prêmios, embaixo da sua tela. Enquanto o miss diminuirá a sua barra de prêmios, você continuar a errar a sincronia. As paradas de música iriam recompensar-os dependendo da sua pontuação final. Na barra de prêmios, boa sorte. Bem, falamos de um primeiro fácil. Nesse momento, eu farei apenas dois movimentos diferentes. Então, tá aí. Aí, o DJ aparece para me ajudar. Aí, o que eu tenho que fazer? Quando estiver exatamente no meio do quadrado, pressionar. Se eu pressiono um pouquinho cedo demais ou tarde, eu acabo errando. Aqui é aquilo, né? Eu diria que é mais sorte, porque eu sou horrível no jogo de setinha. Pronto. Vamos lá. É só duas setas. Eu tenho que conseguir. O problema é que eu tenho que chegar naquela última linha. Vocês estão vendo que tem cinco barras embaixo? Eu tenho que estar na quinta e última barra. Para garantir o verdadeiro prêmio. Pronto. Aí, ó. Estou conseguindo me virar. Parabas que eu até sei lá, tem um erro, aparentemente. Tá, mais um perfeito. Só mais um pouquinho. Aí, eu começo a errar. Aqui, de elementar, eu te lembrar qual que é o B. Mas, acontece que eu venho apertando errado. Eu consegui? Legal. Vocês são como acompanhar os movimentos. Tome isso. Eu consegui no limite. Mas, eu consegui. Tá, vamos lá. Aqui é o primeiro boss. Detalhe que... É a versão vermelha. Então, vamos lá. Pronto. É, ele dá o pulão. Quando ele tá dando esse pulão, pelo jeito aí, fica invencível. Com o negócio transparente, porque eu acabeço ele também. Pronto. Agora, só o último hit. E é isso aí para o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Se gostou, não esqueça de deixar o like. E o hábito de deixar o like, diz que você goste. E, independente do meu canal ou do canal, isso é muito importante. É ajudar o criador de conteúdo. Inscreva-se no canal para acompanhar os futuros vídeos. E eu acho bem mais carismática a banana no Super Nintendo, porque ela não fica girando e flutuando. Mas, pelo menos, a gente tem o Crank Kong. Eu não acredito. Você esmagou o grande Crower. Ah, me dê a banana gigante. Eu tomarei conta disso para você. Vamos, garoto. Ainda não pode descansar. E assim terminamos o primeiro mundo em primeiro vídeo. É isso. Acabou. E aí